A época futebolística 2020 abre oficialmente em Moçambique no próximo dia 3 de fevereiro, com a disputa do jogo da Supertaça Nacional entre as formações do Costa de Sol, campeão nacional e a União Desportiva de Songo, vencedor da Taça de Moçambique de 2019. De acordo com o comunicado da Federação Moçambicana de Futebol, o jogo será disputado no Estádio da Machava com início às 16h. O encontro que envolve o campeão nacional e o vencedor da Taça de Moçambique tem a particularidade de ser o terceiro consecutivo entre Costa de Sol e União Desportiva de Songo, tendo em conta que em 2017 e 2018, os hidroelétricos conquistaram o título de campeão nacional e os canarinhos à Taça de Moçambique, tendo as duas equipas se trocado de títulos em 2019. Acorda-se que estas duas equipas vão representar o país na próxima edição das Afrotaças, nomeadamente na Liga dos Campeões da Taça CAF.